Na promoção de uma loja eletrodoméstica, um aparelho de som custava R$ 400,00, tem um desconto de 12%. Quanto cliente que decidir comprar o equipamento pagará? R$ 372,00, R$ 342,00, R$ 362,00 ou R$ 352,00, né? Então aqui, ó, o desconto foi de 12%, né? Então temos aqui, ó, quero 12% de R$ 400,00, ok? Então aqui é 12%, gente, quando tem a porcentagem, eu gosto de fazer assim, ó, 12 sobre 100 vezes, né, o lugar aqui do D, tá? R$ 400,00, tá? Como aqui, ó, é multiplicação e divisão, né, eu posso cancelar esses dois zeros com esses dois zeros aqui, ó, fica 12 vezes 4, né? 2 vezes 12, 24, 24 vezes 4 é igual a 48, né? Então o valor é R$ 400,00 menos o desconto, que é R$ 48, né? Pega o emprestado aqui, ó, 3, 9, 10, né? Então 10 vezes por menos 8, 2, 9 menos 4, 5, 3 menos 0, 3. Então o valor aqui que vou pagar, ó, R$ 352,00, letra D. Tchau. Tchau. Tchau.